Ontem prendemos em flagrante um elemento pelos crimes de estupro, favorecimento à prostituição, falsa identidade e também por armazenar cenas de sexo envolvendo mulheres sem o consentimento delas. Esse cidadão, que é considerado pela polícia um maníaco sexual, um psicopata sexual, ele criava contas falsas, nós detectamos três contas e assim perseguia, aliciava e ameaçava as mulheres a manter com ele conjunção carnal ou outros atos libidinosos como sexo oral. Por que você fez uma conta com o nome de Bruno? Porque eu errei. Mas você utilizava essa conta para conversar com as mulheres? Isso. O que você oferecia para elas? É só ali para poder encontrar. É. E uma das vítimas falou que foi obrigada a fazer sexo oral com você? Não, isso não. Você ameaçava as vítimas? Você falava por que você fez essa conta fake então, falando que era o Bruno empresário? Por que você fez essa conta fake, né? Porque... Errou. Errou? Uma das vítimas foi até a delegacia e registrou ontem que tinha sido vítima dele por mais de 30 vezes, ou seja, após ela não aceitar o convite dele para participar de um esquema no estilo sugar dele, ela ter negado isso, ela começou a sofrer ameaças. E com isso, ela foi submetida a ter sexo oral com ele num apartamento do setor Bueno, em Goiânia, por mais de 30 vezes. E com isso, após a prisão dele e uma análise no celular, nós detectamos diversos filmes, vídeos envolvendo mulheres fazendo relação sexual com o indiciado. E também detectamos essas contas falsas que ele utilizava para tentar mascarar a sua identidade. Ele foi autuado por esses crimes, hoje vai ser submetido a uma audiência de custódia e esperamos que essa prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. E orientando a todas as mulheres que forem vítimas, que foram aliciadas por esse elemento, registrem as suas ocorrências para que a investigação possa responsabilizar de uma maneira mais dura, tá? Este rapaz que nós já divulgamos o nome, Plínio, divulgamos a sua imagem, até mesmo para aparecimento de novas vítimas.